Oi galera, vamos botar o vídeo da Zero Arca né, pessoal, a gente tá até muito calor, tô pensando que não tá querendo muito funcionar, tá, então, desde ontem tá muito calor, eu não tô aguentando, deixa eu ver o clima que eu te amo, ó, só pesquisar aqui o clima, a gente quer o clima, quer o clima de hoje, se não tem os gastos, não tá, tá de calor, de novo, eles falam muito, a libra que apareceu foi Batman, edição 288, ele foi a delizinha e... o livro Link, ele foi que é o... o nome dele é... o... a Zé Elizabeth Archer, que tem nove anos, então, ele é um Asilo né, na verdade é um negócio de City, como o de níquos um canto de sabedoria embora esse do misto pode ser nada 2, alguns quadrinhos da pesquisa de Jeremy Harkins, de AKP, North Kratia, um outro caso de edifices de I.M.A.S.R.S. Fazendo o desenho do Budeng Sam Hill e do Nick. Também a vez de Batman or something. O Sr. Lin-Wee, Lin-Wee do Tecnoz e Tintam, e a história de se você é um índice de Fastoy e alto teste de residência, no que diz respeito ao caso do óptico e filme, paciente concluindo filmagem se você vai escapar à vontade. Aqueles vagos do cloromental é alto, então, alto, tendo a rengue e incidir. Os membros da equipe, o Dr. Hanek Zell, Dr. Alati Purtan, é uma forma de fazer, e é uma pessoa que estende você mescura bem, as vezes os veo suas condições médicas, alguns, alguns, e isso é uma missão regular, somente adiável, como exemplo o senhor fez, recebeu descrito com o indietro mental, mas ali é que é um ambiente ou formente residiável, mesmo é vivo, pega um corte especial para existir para esses pacientes, sendo uma irregularidade de uma exceção, é visto pelas idades como legal, qual é o ideal, inseto ser igual o cuisado Felipe Mario e Sam, quando indica a base do peru terminal, continua, pregando o seu cliente, o cuisado é bem igual ao suficiente para servir ao arco ou ao fazer, acinta o consultório especial para mim agora, gota, o arco, asfalha, eu jogo, oputados, está em uma rua, você pode ser para o arquiteto completamente doente, matos sobre a luz com um machado, cuisado Felipe Mario e Sam, ele foi guinado, se guinado passou o resto da sua da vida nos entes em construção a hora de sair o site a mãe deus é que não me já não sei o que eu sou mesmo que eu senti pela mãe de arquiteto a vida de uma cimental, mas importa sua vida, Deus o estranho tanto nessa revelada do seu filho ali, realmente é ficado a remerda da memória, mas Deus pode ser então, ah, então eu decidiu que eu queria ter a liberdade de arca e fuma a casa de uma família pra ter 200 mentais pra que outros, depois a minha cimenta amando, meus perigos, meus perigos, meus perigos, abrindo a relação ao hospital, Mateus, teclado, atua pacientes, hospital abissado, atualmente a polícia, conheço o que acontece, a persiguência sobre a última hora a algum tempo, que conta a família, se expõe a casa de sua família, busca pela reforma, para que o Mateus recebeu a defesa da polícia, fui só por aqui, aí o Marte, Marte Toca, em Rios, pencerre, veio sem a Mateus, a primeira pedra Sermontopis, para o hospital abissado, abissado, abissado do seu pai, tomada abissão, ele busca os opiniões sobre as acílios do estado de espírito, foi escuro para sua casa para a gente lá aberta não tem interesse escolheu o escudo cadáveres e mutilados e de esposa e sua filha um quarto é só a gente não vem com sua sanidade de e aí ele editou uma planta abaixo que levava ruínas, ele sabe que o vadão fazia em seguida suas questões, o primeiro paciente foi um assassino que matou sua família, não existe o tratamento de somente, depois de matar o tratamento por seis meses, amarrou o sofá então era do choque e seguida ele tratou a liberdade, ele tratou a morte com um acidente mas comigo aqui é o da Amadeus, vai sentar, ele começou a taxidência de nascença é sinceramente a Amadeus aqui foi o paciente, só foi pra zelo tenta matar o seu guarda na bolsa em 1929, vem no ano que aconteceu a crise de 1929 a bolsa de Nova York que quebrou a bolsa dos Estados Unidos, faz todo o mundo todo que quebrou né, faz aqui a bolsa deles eu acho que vou achar o que é o nosso cloud nerd tá, o que é o nome de CEO é o nerd aqui mas vocês tem que saber né, que esse tema nessa época que ele foi que morreu em uma das palavras, tem feito de desmigação do pai de um chão dos seus céus nas unhas, tinha que cantar o The Sparkle Burner, sabe o que é o rosado eu acho que ele começou a ficar meio lentinho eu acho que eu não sei tá, se esse vídeo vai dar certo tudo mais a equipe tem esse um guarda então a gente tem um oficial né de coleções os psiquiátric da família a do Dr. Honey Queen a do Dr. Honey Curvy é o Dr. Honey Queen é o editor Arce Slimey as vice-versas de coleções é a do Dr. Honey Queen o Dr. Honey Sangue tem o Dr. Honey Queen o Dr. Honey Queen é o Dr. Honey Queen é o Dr. Honey Queen Então vocês conheceram, tem alguns vilões que não é dele, do batman, mas só o E.R. Então vocês... Os vilões, os pacientes são esses. Agora eu vou deitando aqui só carregar o PC. Vou tentar usar as mídias, nem sei se vai dar certo, eu acho que posso usar. Outras mídias apareceu na animação, na The Flash, no episódio, também apareceu em Gotham, apareceu em Arrowverse, também apareceu no qual sobre 18, se passa, acho que é um episódio, nem muito, já tem um ano que eu assisti, dois anos. Tem Batchoma, apareceu em Batchoma, apareceu Titãs, no episódio de jogo final, teve uma ligada, Batman Beats Series, ganha de notícia, Batman... Ahn... 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 Devo colocar mais imagens, porque já acabou... Ahn... Ahn... A filminha apareceu, Batman Forever, Batman Robin, Batman Beans... Ahn... Ahn... Batman Dark Knight's Rises da Batman Resurda, Batman Super Mario tem uma peça de fã do filme A Netflix e Flashback da Luigi da Alenquilla, uma capunga, uma artista nascida em busca de editor O jogo tem uma peça Akris State Hospital, a relação de Batman Futuro Retorno of the Joker, Batman Cutting Knight Batman Satellite of the Ark, Batman Limit, Batman League Batman Batman Face the Dragon Ninjas, os jogos que venceu Batman Forever, Batman Dark Steel, Batman Take It War, A Disfrance Online, Batman The Third Series, apareceu na Lengua, que tem a Saiyarka Saiyarka também tá, então é a Saiyarka dos Jogos da Saiyarka que teve e o último foi a Ark Knight lançada Acho que 2013, não sei Acho que 2015 A Justiça também, Jogos, Jogos Jogos, Jogos, Jogos Apareceu na Lengua, né Um e dois, acho que tem dois E também tem imaginais Eu sempre quero né Eu não sei Porque no futuro Eu consegui o Azubaga da Imaginais A gente Sabe que tem uma coleção Um nome bom Um pouquinho maior 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 Outros coleções Mil Velas Que None Pra Ligas Sabe que Casério Se Vocês Quiserem me dar Ou talvez até o 2 mesmo com aniversário Amanhã letra fazer É ruim dois meses se quiser me dá essa por favor deixa o like se inscreva no canal me desculpa mais de 10 minutos de vídeo tchau